Olá a todos, esse é o segundo vídeo do alfabeto fonético. Esse é um vídeo de um pouco mais de 13 minutos. E antes de entrarmos nos símbolos fonéticos, é importante que conhecemos a sílaba tônica, que é algo essencial, mas muitos não dão a devida importância a ela. Essas são algumas das perguntas que vão ser respondidas nesse vídeo. Que são, o que é a sílaba tônica? Como eu posso descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra em inglês? Eles vão me entender se eu usar a sílaba tônica errada? E tem palavras que tem duas sílabas tônicas? A primeira pergunta, o que é a sílaba tônica? Sílaba é a parte de uma palavra, uma palavra inteira, no qual sempre vai ter o som de pelo menos uma vogal. Dois exemplos, pá e jacaré. Pá é uma monossílaba, porque tem só uma sílaba, e jacaré tem três sílabas. E a sílaba tônica é aquela pronunciada com maior ênfase. Dois exemplos, árvore e banana. Árvore, a sílaba tônica na primeira sílaba, e banana na segunda sílaba. Exemplo de palavras com somente uma sílaba em inglês. Teach, come, skull, their, tongue, black. Apesar de algumas serem bem grandes, e com até seis letras, mas continuam sendo monossílabas, porque tem o som de somente uma vogal. Segunda pergunta, como eu posso descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra? A sílaba tônica é a que vem depois do apóstrofe. A maioria dos dicionários online mostram os símbolos fonéticos e a sílaba tônica. Veja alguns exemplos. Mountain, a sílaba tônica está na primeira sílaba. Computer, a sílaba tônica está na segunda sílaba. Recommend, a sílaba tônica está na terceira sílaba. E have, uma palavra monossílaba, então não tem apóstrofe. Apesar de ter duas vogais, ela tem o som de só uma vogal. Abaixo, segue outros exemplos da palavra com a mesma base, mas com sílaba tônica diferente. Photograph, photography, photographic. Outra pergunta interessante é se eles vão entender se eu usar a sílaba tônica errada. Isso depende de vários itens. Depende da palavra. Às vezes a palavra é muito parecida, não causa tanta distorção. Depende de quem está ouvindo. Às vezes a pessoa com quem você está falando já teve contato com pessoas com o mesmo sotaque que o seu. Depende do contexto em que a palavra se encontra. Dependendo da frase que a palavra se encontra, fica mais claro. Mas usando a sílaba tônica errada, certamente vai deixar seu inglês menos agradável e mais difícil de entender. Muitos que falam inglês e não são entendidos colocam a culpa no sotaque. Mas a maioria das vezes é porque trocou a sílaba tônica ou está pronunciando uma vogal, uma consoante de uma maneira bem diferente. Vamos dar exemplo de uma palavra em português. A palavra montanha. Se trocarmos a sílaba tônica, ela fica montanha ou montanhar. Imagine se o migrante falar para você, eu escalei uma montanha ou eu escalei uma montanhar. Em vez de falar, eu escalei uma montanha. A pronúncia está perfeita. A única coisa que eu fiz foi mudar a sílaba tônica. Mas foi o suficiente para ter a harmonia da palavra. Na segunda parte desse vídeo, eu vou responder a última pergunta. Vou dar dicas importantes da sílaba tônica e pronúncia. Também vou falar de palavras parecidas em nosso idioma, mas com sílaba tônica diferentes. Vou falar de um padrão bem interessante de palavras com duas pronúncias e sílabas tônicas diferentes. Tanto em inglês quanto em português. Se você gostou, clique em like. E se você é uma pessoa visual, cheque meu site onde eu represento o vocabulário de uma maneira bem visual. Até o próximo vídeo.